Bisco da casa é São Ruiz de Janeiro Quem tem seu amor engraçado, fica todo babado, se aonde parar? Quem tem seu amor engraçado, fica todo babado, se aonde parar? Não queira, meu bem, ouvidar essa questão de amor, se aonde parar? Não queira, meu bem, ouvidar essa questão de amor, se aonde parar? Quem tem seu amor engraçado, fica todo babado, se aonde parar? Quem tem seu amor engraçado, fica todo babado, se aonde parar? Perde até o sentido, meu bem, isso não é comigo, porém Perde até o sentido, meu bem, isso não é comigo Morena, beleza, parceira, mulata, briseira, seu negociado Morena, beleza, parceira, mulata, briseira, seu negociado Se não queiras me dar o desprezo, eu te peço grande, eu te peço grande Não queiras me dar o desprezo, eu te peço grande, eu te peço grande Se eu te ver assim, me remoi, mas tem mais coração que me dói Se eu te ver assim, me remoi, esse mal me dói Amor, os que diz a mulata, meu bem que me mata, desperta a manchão Amor, os que diz a mulata, meu bem que me mata, desperta a manchão Não posso conter essa dor, ai, vem lá no amor, escuta o piorão Não posso conter essa dor, ai, vem lá no amor, escuta o piorão Vem, mulata, vem ouvir seu piolo chorar, ao instalo no pinho cantar Vem, ouvir seu piolo chorar, no pinho cantar Vem, mulata, que até a prima do pinho já arrebentou com saudade de tido em aranjão Sabe que a nossa senhora, ao meu tempo que eu pulava um varo, eu caia dentro Isto era no tempo que se encerrava a limita pra ficar com a luz Música